Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 27 de março, segunda-feira, iniciamos mais uma semana da quaresma. Mais uma semana onde nós somos convidados a refletir sobre a misericórdia. Mais uma semana onde nós somos convidados a viver o tripé do tempo quaresmal, que é a caridade, o jejum e a capacidade de vivermos uma vida intensa de oração. Então, vamos nos colocar diante deste Deus em mais um dia e ver o que Ele hoje tem a nos ensinar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fala, Senhor, no nosso coração neste novo dia. Fala, Senhor, palavras de verdade, palavras de instrução, para que possamos cada vez mais aprender as vossas verdades. Amém. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, essa é uma passagem que vem apresentar a misericórdia de Deus. Um Deus que não quer condenar. Mas um Deus que quer salvar. E Jesus, ele apresenta de uma forma muito bela, né? Neste evento que aconteceu. E é tão interessante porque, de acordo com a lei, de acordo com a justiça, tais mulheres, pegas em adultério, elas tinham que ser apedrejadas. Não, né? Lógico que nós, ao olharmos para esta lei, a gente entende que não tem misericórdia nenhuma. E Jesus, ele vem nos convidar a fazer a experiência da misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo, vem nos convidar a sermos misericordiosos. A lei mandava apedrejar. Então, vamos apedrejar. Não tinha ali, peraí, vamos ver o que aconteceu. O que levou. E não que o que leva justifica, mas o ponto é, Jesus, ele sabia que aquela mulher poderia mudar de vida. Então, primeiro, ele pega cada uma daquelas pessoas na hipocrisia. Qual a hipocrisia? Eles estavam apedrejando a mulher sobre o pecado que ela foi pega, enquanto que todos eles tinham vários pecados. É interessante, porque os teólogos dizem que, porque tem a passagem que aqui fala que Jesus continuou a escrever no chão. Era como se Jesus estivesse escrevendo o pecado de cada um. Jesus estivesse. E cada pecado que ele colocava, as pessoas iam saindo. E por mais que a gente olhe e fale, nossa, como que era antigamente? Mas hoje nós vivemos essa realidade. Quantas e quantas vezes ali as pessoas estão julgando, apedrejando o outro com palavras, em cima dos erros do outro, mas não estão olhando para os próprios erros, para os próprios pecados, para as próprias faltas. Eu falo com toda coragem do que é do outro, mas eu não olho para aquilo que é meu. É a hipocrisia que Jesus está denunciando aqui. Então, a mulher foi pega em adultério, trouxeram a mulher. Cadê o homem? Porque se uma mulher estava adulterando, também tinha um homem adulterando. Cadê o homem? Então, assim, Jesus pega exatamente nesse fato. E depois, por fim, Jesus fica sozinho com aquela mulher. E ali ele pergunta para aquela mulher, mulher, ninguém te condenou? Ela responde, ninguém, Senhor. E ele diz, eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. E é tão bonito porque, na verdade, esta é a cena da confissão. É um Deus que, diante dos seus erros e do seu pedido de perdão, ele não te condena. Ele deixa você ir, mas com um compromisso. De agora em diante não peques mais. De agora em diante não faça, não tenha mais esse erro, essa falta. Jesus está dizendo isso para mim e para você hoje. O tempo quaresmal é um tempo de conversão, é um tempo onde nós vamos tentar nos melhorar, vamos tentar evoluir, vamos tentar nos santificar. É esse tempo. Mas de agora em diante não peques mais. Então, eu vou me confessar, só que eu preciso, como que eu posso dizer, eu preciso ficar mais atento para não cair nos mesmos erros. É interessante porque, quando nós pegamos a primeira leitura de hoje, vem contar a história de Susana. Então, Susana, tinha os homens da lei lá, que viram Susana, e eles falaram para Susana que queria se deitar com ela, e que se ela não aceitasse, eles iam falar que eles sabiam que ela estava em adultério. e Susana falaram, não, eu não vou me deitar com vocês. E eles eram homens, eram juízes, aqueles que, juízes anciãos do povo, eles que estavam ali para defender o povo. E é interessante porque a gente vê, o quanto que, mesmo lá no Antigo Testamento, quantos mil anos tem essa passagem. E a gente consegue ver nessa passagem aí, nessa realidade, onde aqueles que estão a serviço da defesa, na verdade, eles estão, ao invés de defender, estão acusando, estão fazendo mal. E aí, eu sei que Susana fala que não vai se deitar com eles, e aí então, ela vai ser julgada, e no julgamento, os dois juízes falaram lá que ela estava, tinha se deitado mesmo com um homem, então ela ia ser condenada à morte. Daniel, ele entra e, entra e fala assim, não, eu quero, esses, esses juízes, eles são, né, fanfarrões, esses juízes são mentirosos, e eu vou provar para vocês que eles são mentirosos. E aí, o que que acontece? Ele pede para falar sozinho, ali, com cada juiz. Então, ele pergunta primeiro para um, ó, então tá, você disse que viu ela deitada com um homem debaixo de uma árvore. Qual árvore que ela estava deitado? Aí, um fala que é o nome de uma árvore, e aí depois ele chama o outro, né, e aí o outro fala o nome de outra árvore. Então, ali, é provado que aqueles dois homens, eles estavam mentindo, né, mentindo. e quando, e é interessante porque a gente vê uma justiça que é falha, né, a primeira leitura mostra uma justiça que é falha, e, e também fiquei pensando o quanto, é, nós também podemos ser falhos ao julgarmos algo que a gente não tem certeza. Quantas vezes nos contam algo, e ali a gente já se coloca em julgamento, e a gente não tem certeza daquilo. Então, é, é, é um chamar a atenção pra isso também. Estou ali, né, já emitindo um juízo, mas eu não sei se aquilo é verdade ou não. E quantas mentiras são faladas? Quantas pessoas, às vezes, ali, são julgadas injustamente? Então, a palavra de hoje vem trazer muito essa realidade do julgar, esse julgar injusto, é, essa, esse juizado corrompido, mas ao mesmo tempo vem mostrar um Deus que não julga, um Deus que não condena, um Deus que salva. E essa é a minha alegria, alegria de poder trabalhar na igreja. E eu quero cada vez mais que essa igreja seja a igreja da misericórdia, seja a igreja do não julgamento, seja a igreja do amor, e não da condenação. Que nós possamos viver este compromisso a cada dia na nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.